Eu vou beber todo esse café. Você vai me dar um café? Eu vou beber todo esse café. Ah, então agora você vai me dar um café? Eu vou beber tudo esse café. Ah, vai beber tudo esse café? Não, vai beber arroz, café. Ai, gente, o café tá tão gostoso. Você não vai dar pra tia Rose? Dá um pouquinho. Dá, dá um pouquinho. Ai, gostou. Dá. Vamos ver se o café do Léo é gostoso. Ah, obrigada. Hum, que delícia. Hum, obrigada, viu? Bebi tudo, acabou. Acabou, vai fazer mais, vai fazer mais. Filho. Solta a bolinha aí. Solta, deixa eu ver. E eu tenho um café. Deixa eu ver. Não sei. Eu tenho um café. asantou. Ai, você tem um café? Não sei. Tonight, hoje eu tenho um café. Não sei. Obrigado.